Música Salve galera, Douglas Panetina com mais um vídeo aqui para o canal de Green Soul Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal Galera, é o seguinte mano, eu parei aqui no terceiro capítulo, tá? Já gravei dois episódios aqui deste jogo e vocês gostaram, decidi trazer aí a terceira gameplay, beleza? Então tem missões aqui para a gente poder estar fazendo, já guardei algumas coisas aqui nos baús Deixa eu ver se aqui está vazio Aqui tem algumas coisinhas, beleza? Aqui tem, deixa eu ver, peças de roupa, já guardei algumas armas também Deixa eu ver, isso aqui eu já vou colocar ali porque eu acho que eu vou juntar, deixa eu ver Tem algumas roupas aqui também A gente vai dar uma farmada para estar evoluindo este personagem aqui, essa base está muito pequena Eu só fiz isso daqui só para... Aqui, ó, ele... Oh rapaz, deixar tudo, perfeito, agora sim Mano, o que é isso aqui, ó? Cesta com filhote de lobo gigante, cuidado Essa cesta morde Então, ó, para o curral a gente não tem ainda, beleza? Então vai ter que craftar ele E tem umas missões aqui que a gente está precisando fazer, ó Carroça perdida Recebi seu corvo e fico feliz que os meus conselhos tenham ajudado a instalar-se neste lugar terrível Infelizmente, agora tenho que ser eu a pedir sua ajuda Há um pouco, tinha enviado um carrinho cheio de remédios Sobi a guarda de um cavaleiro de confiança para terras pestilentas Mas nunca mais recebi notícia dele Nenhuma notícia, só pode significar uma notícia terrível Junto com esta carta, envia um mapa com o itinerário Vá e descubra o que é que aconteceu Não se preocupe Não ficarei em dívida por muito tempo Ó, então o negócio é o seguinte Tem um evento aqui para a gente poder estar fazendo, beleza? Antes da gente poder estar... Deixa eu já ver os crafts que estão disponíveis Mano, eu vou fazer uma tocha Esse... Esse... Deixa eu ver aqui o... O porrete, chama de porrete Eu acho que é o... Quem chama assim? Eu acho que é o Serginho, né, mano? Eu assisti um vídeo desse Serginho Da hora, tá? Vamos ver se eu já tenho aqui algumas coisas Porque eu não sei como é que vai ser lá, né? Então... Deixa eu já levar alguma coisa Para eu poder estar utilizando aí de recurso, né? Certo? Estou com fome, mano Será que não tem nada aqui para a gente poder estar comendo? Espera aí, carvão, beleza A gente tem que craftar bastante coisa aqui, viu, galera? Beleza Por enquanto eu acredito que eu não tenho nada, mano Caraca, eu não tenho nada aqui na base Tem só coisas para fazer A gente precisa... Deixa eu ver se já tem já um canteiro O fogo Deixa eu ver se dá para... Não, não dá para fazer Estou precisando de madeira O pano a gente já tem Deixa eu ver aqui Madeira tem aqui também E pedra tem aqui, né, ó Cadê? Pedra Vamos colocar algumas coisas Craftar algumas coisas aqui já Hum... Vamos ver Isso daqui a gente precisa Agora vamos colocar onde isso daqui, cara? A gente tem que colocar aqui fora Tem que tomar cuidado O que é isso? Um fantasma? Vixe, mano Vamos já ficar aqui Porque se vir algum inimigo aqui, cara Tá ligado, né? Eu vou colocar até isso aqui, ó Perfeito Se vir alguém em cima da gente aqui Coloca o material Vamos pegar o carvão aqui dentro, beleza? Ah, não É sermente de poró Sermente de poró Carvão Parece carvão aquilo ali Ai, caramba Semente de poró Vamos colocar essas madeiras aqui mesmo E sair lá pro mapa Pra gente tá fazendo algumas missões, beleza? Vamos colocar só isso aqui Eu acho que já é o suficiente Vou comer uma dessa crua mesmo Só pra restaurar a energia Vamos lá pro mapa Peraí que eu acho que eu vou usar Esse remo aqui mesmo, cara Já tem uma tocha Vou equipar ela Mano, vamos do jeito que a gente tá aqui mesmo Beleza? Acredito que a gente não vai precisar De nenhuma proteção Não, vamos ver Pegar esse remo aqui, ó Certo, simbora Mano, tá bem sinistro aqui Em busca Peraí Eles vêm buscá-lo Mais cedo Ou mais tarde Não entendi Até vibrou o celular aqui Vocês viram? Será que tem algum inimigo, mano? Aqui na nossa base Vixe Maria Ó, então apareceu aqui Deixa eu ver Ó lá Carroça perdida Vamos ir correndo Parece que é simples, né? Nível 1 Não, não, não Esse aqui é tipo VIP, né? Não, não tô podendo não Deixa assim mesmo Vamos entrar aqui no território Locais hostis Se o viajante morrer Nos locais marcados No mapa Com uma caveira Ou um pergaminho Não será possível encontrar o corpo dele Todos os bens Também desaparecerão para sempre O número de caveiras Mostra o nível De perigo da aventura Vamos ver aqui então O pergaminho Não sei como é Mano, vamos ver Vamos entrar Tomara que a gente não morra Vamos entrar Beleza Chegamos aqui A única coisa que a gente tem que se preocupar então É Deixa eu já pegar algumas coisas aqui Uns farms É com os inimigos, beleza? Tá chovendo, mano Aí já fica mais sinistro ainda a situação Eita, pega Deixa eu trocar isso daqui Porque o barato é sinistro, velho Vamos colocar isso aqui Para quebrar logo Eu preciso comer algo Beleza Aqui, ó Vamos comer isso daqui Para já estar saciando a nossa fome Certo Encheu um pouco ali Perfeito E aqui, mano O jogo ele é bem... Olha, mano Esses trovões aqui, mano Deixa o conteúdo bem sinistro Já era Não viu a gente Perfeito Agora tem um outro ali Nossa arma vai quebrar, tá? Com certeza Deproso Tá com tudo de vida cheio Vai quebrar a arma Bem no meio do combate Quer ver? Vai no soco mesmo Colocar o remo aqui Agora Equipar ele Vamos pegar já Esse primeiro lootzinho aqui Caraca, mano O barato é bem sinistro Comida Muito bom Muito bom Perfeito Gostei Gostei Já vamos farmar um pouco aqui Eu tô com o machado É bom que a gente já vai evoluindo o personagem, né? No level 6 3 histórias de pinho É preciso comer algo Tá ok A gente precisa Achar mais comida Sendo que a gente já tem lá Algumas carnes cruas Qualquer coisa Se o personagem começar a sentir muita fome Eu utilizo desse recurso, tá? Vou aproveitar que a gente tá aqui Farmar todo esse local aqui, cara Porque Parece que é bem facinho, tá? O mapa é pequeno, ó Tá vendo? Já não tem tanta coisa aqui, não Mas já tem os inimigos ali Pronto pro abate Vamos já Cadê? É bem na mão do gato mesmo O leproso não tá com tudo de vida Só vai tomar um, ó Quer ver? Falei Levar tudo Ó o negócio que eu pensei Que era carvão ali Carambolas Ó, tem um ponto de interrogação ali, viu? Vamos já Vê o que é aquilo Vamos fazer a eliminação Dos inimigos tudo primeiro Pegar isso daqui Pra gente comer Opa Beleza Isso aqui tá saciando A nossa fome por enquanto, viu? Beleza Ó, já tem um corpo caído ali Só que eu vou fazer o seguinte Deixa eu fazer a eliminação Desses inimigos primeiro Porque eu não quero ser surpreendido Na hora que eu for ajudar ele, não Beleza? Ah, ele tá caído Pera aí, mano Pera aí que tem inimigos aqui É Oxi Já tem mais comida ali, beleza? Tem um arbustinho ali Com comida Eu tô precisando disso O leproso só vai tomar uma Quer ver? O outro vai vir a gente? Ih, mano O outro viu Toma também Só pro... Oxi, ninguém pode... Já pronto Pegar aqui os recursos também Galera Você tá gostando da gameplay? Já deixa o seu likezão aí, beleza? Se eu não for o canal Já se inscreva Se você gosta do jogo Aí, mano É muito importante Você deixar essas avaliações, tá? Pra eu ver que você tá querendo que eu traga mais conteúdo aí pro canal Beleza? O que terá acontecido aqui? Deprosos Dezenas de deprosos É preciso comirar Ah, não Esse aqui É quase como se estivéssemos esperando por nós Mas como? Onde estará a carroça de remédios? É... A carroça está... Oh, não Mais deles Por favor, mate essas criaturas Vixe, mano Vai chegar uns caras aqui agora Cadê? Cadê? Vai lá, mate o Tudus Tá, tá bom Tá vindo um monte, ó Dá pra gente ir Tá pega, mano Já era Eita, pega Agora veio O amaldiçoado Pronto, pronto, pronto Enche energia Enche... Como? Enche energia Parece que é isso Eu preciso falar Que comer algo também Vamos lá, caraca Não vai vir mais não, né? Esse foi o último Como posso ajudar? É tarde demais pra mim Eu perdi muito sangue Ih, mano Esses remédios são necessários Para o refúgio A carroça ficou Em algum lugar Eu peço muito Mas não tenho outro remédio Salve-os, por favor Tadinho, mano Tá bom Vamos utilizar esse recurso dele aqui, ó Todos os objetivos Alcançados Então a gente já pegou Tudo que tem por aqui Vamos sair do mapa Beleza? Aqui é aquele baú Que a gente pegou, né? O lootzinho ali Do personagem Então vambora Vamos ver se tem comida Aqui nas mensagens, mano Certo? Deixa eu dar uma olhada Aqui nas mensagens Aqui, ó Gloseimas de lobo Ó, tem sim, mano O que é que eu falei? Vamos comer ele Vamos pegar essas coisas aqui Para a gente comer Ô, garoto Nossa, mas enche pouco E liberou uma coisa aqui também Ó, carroça perdida Completar a missão Os prêmios ali Então foi enviado É isso? Deixa eu ver Vamos voltar aqui Para a base aqui Tá? Vamos correndo Tem uma caixa aqui Ó, não cliquei nela Você gostou do jogo? Depois a gente avalia Deixa eu ver Essa caixa aqui Ver cofre misterioso Os melhores itens Que podem estar dentro Ninguém sabe O que pode estar dentro Deste cofre Vira e abrir, né? Ah, é propaganda, mano Era para assistir propaganda, cara Então vamos abrir aqui Ô, já veio um prêmio ali Fechar Perfeito Já foi enviado para a caixa Cofre misterioso Compre bem sucedida Tá bom, então Fechamos Vamos entrar aqui na base Para a gente ver As coisas para a gente poder Estar craftando, né? É, mano Ele aperta mesmo Olha, cara Eu acho que aquilo lá Ele não faz muito bem não Para a gente Vamos comer de novo Para ver se é isso mesmo? É, ó Esse barato aqui Ele enjoa a gente Então vou evitar De comer isso A gente precisa ter comida Cadê? Pronto, jovem Come aí Vamos colocar essas coisas Aqui para fazer Perfeito Vou guardar os recursos Né? Ele sendo que a gente Pegou pouca coisa Não pegou nada Deixa isso aqui, cara Goloseimas de lobo Essa mistura Nossa, mano É pouco mais Os lobos gigantes Ah, é para comida Para lobo, mano Nossa, velho Deu até, tipo Não é à toa Que ele também fez Meu pai amado Não devia nem dar Para a gente comer Isso daqui Caraca, mano Que sinistro Foi a situação Aqui agora Vamos colocar essas coisas Para cá Ajeitar tudo E vamos craftar Algumas coisas Para a gente poder estar fazendo É o seguinte Completou a missão Eu tinha clicado lá Não tinha ido Agora aqui O guarda disse Que foi uma emboscada Interessante Parece que alguém Mandou esses deprosos Vou investigar esse caso Você, por enquanto Precisa encontrar os remédios Eu marquei o lugar Que o guarda tinha mencionado Mas não tem muitas esperanças Bandidos ou animais selvagens Já terão roubado tudo Então, olha aí, ó Recupere os remédios Então, provavelmente Vai ter algum evento Para a gente poder estar indo Deixa só eu ver aqui Como é que está a situação Do personagem Beleza? Eu acho que eu vou precisar De alguma cura, cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui Guardar isso A gente já recebeu A recompensa Muito bom Ah, isso aqui Para a gente poder estar comendo também Ó, vou levar Ó, come Perfeito Vamos dar uma olhadinha Nos baús aqui Eu tenho só um minério de cobre Vou ter que farmar Também um pouco lá, viu A gente já vai dar Uma ida lá também Deixa só eu sair do mapa Beleza A atadura Eu acho que tem aqui, ó Levar só umas três A atadura Por esse caso aí A gente enfrentar um perigo Muito alto, né? Vamos sair do mapa Aqui já está fazendo Também novas coisas As madeiras também Depois a gente vai recolher Todos esses recursos Que tem aqui Caraca, agora que eu vi Eu não peguei as coisas daqui, mano Tá bom Tá bom, não tem nada Tem só algumas coisinhas Deixa ali Ó, apareceu aqui Outro mapa Viu, ó É Uma caveira Somente Então vamos lá A gente tem energia O suficiente Para estar indo lá, tá? Então vamos lá Você gostou do jogo? Gostei sim, mano Gostei sim Gostei sim Para a gente poder Estar vendo aí Os recursos Que a gente vai estar Encontrando aqui, cara Beleza? Vamos lá Ó, chegamos aqui Beleza? Tem umas coisas ali Vamos coletar tudo primeiro Vamos explorar o mapa Sempre explorar o mapa É uma opção muito boa A única coisa Que eu não estou encontrando É o outro minério, né De pedra Ó, já tem as coisas aqui A carroça Deixa eu recolher essas coisas Tudo que estão aqui no local Deixa eu ver se dá Para eu produzir É uma picareta Eu vou precisar de pedra Pô, devia ter umas pedras Caídas aqui no chão Não tem não? Ah, rapaz É, galera Tem que ter pelo menos Umas pedras Caídas no chão Dá para a gente poder Estar colocando No modo automático Aqui, ó Perfeito Ih, mano Eu fiz uma picareta Ô, rapaz Você também é inteligente Né, cara Tá bom Tá bom Não tem problema não Era para eu ter feito Um machado, mano Eu fiz uma picareta O que é isso aqui? Tá bom Vamos ver o que tem Na carroça ali Essas árvores ali Depois a gente deixa Matinho aqui também Será que vai vir inimigo, mano? Ou a gente está seguro Nesse local? Não sei Só carne Tá bom Já é uma boa Uma boa escolha E aqui a carroça Está fechada a chave Arma quebrou Arma quebrou, mano Arma quebrou Corre Vai ter que ser assim mesmo Peraí, peraí, peraí Que está vindo outro Correndo Peraí que qualquer coisa A gente sai do mapa Beleza, galera? Vamos correr aqui Tá, corre Mano, está vindo outro Eu acho que vou ter que sair do mapa Beleza, galera? Vou craftar uma arma aqui Porque está vindo muito inimigo Deixa eu sair Ó, vou pegar esse aqui Das mensagens mesmo Beleza? Eu não estou com madeira suficiente Para estar fazendo uma arma E vou comer isso aqui tudo Ó, um, dois, três Beleza? Para a gente poder estar enchendo a vida ali E vamos voltar lá Para ver se os inimigos vão estar ali Eles são bem fracos Mas sem arma é chato, né? Certo? Está vindo três, cara Ó, então venha preparado aqui Beleza? Olha, mano Será que vai vir mais? Só correr aqui Beleza? Já foi ali Fazer eliminação de mais dois Tá ok Vambora Perfeito Esse daqui já foi A roupa quebrou também Vamos usar uma atadura Ó É, garoto Isso tudo não teria acontecido Vamos ficar Vamos focar Em deixar eles longe Um do outro Perfeito Se eu tivesse vindo com a arma É porque eu pensei que é facinho, tá? Mas eu devia ter feito aquele Aquele forrete lá Beleza? Provavelmente um desses zumbis vai dropar Ó Subir de nível Encher a vida Perfeita Um dos monstros deve estar com a chave Provavelmente esse daqui, ó Ó lá Dropou Perfeito É, garoto Agora vamos lá Vasculha, vasculha Quero ver o que tem aqui, tá? Vamos, vamos, vamos Ô, demora, meu filho Vamos, vamos, vamos Beleza É o Semedis que vai ter, né? É o Semedis Isso mesmo, ó A gente conseguiu aqui o Semedis Tudo Que ele tava precisando Pedindo Concluímos o objetivo Vamos ver aqui Tá vendo, ó Completar missão Ah, primeiro Primeiro o que? O que aparece ali? Ah, primeiro vai ao seu castelo Eu tenho que voltar pra base Tá bom, galera? Por isso que não Não completou missão Quando eu cliquei lá Hóspede da noite Avistado Dizem que este espírito maligno Aparece à noite De repente E que nenhuma alma viva Pode matá-lo Só a luz Ou o círculo mágico Pode ajudar um viajante A escapar da morte iminente Os outros devem contar Com os muros fortes Para sobreviver à noite Eita, pega Então o negócio é o seguinte, galera Tem inimigo aí Que ele não dá É como se fosse aquele lá O Big One Né? Eita Deixa eu já colocar uma tocha Aqui na mão Porque se ele estiver lá Na base Eu não quero que ele apareça E me ataque não Beleza? Vamos lá Ó, chegamos aqui na base E tá escuro, né? Provavelmente ele pode Estar vindo atrás da gente Será que se eu tirar a tocha Aqui ele aparece? Vamos ver Vamos fazer um teste Qualquer coisa eu me escondo Eu compro a gente de casa Com o pai de casa É, não Não apareceu nada, não É na sorte, tá, galera? Então vamos ver aqui Se a gente conseguiu as coisas Vamos guardar o que conseguiu Aqui já tem novas missões Vamos clicar Completar a missão Perfeito E apareceu novas, ó Caçador Prêmio Vá para uma mata De pinheiros Mate servos Prepare a carne frita Visite a ruína das masmorras Dos renegados Então apareceu Mais missões aqui Tá bom, galera? Só que é o seguinte Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou Eu vou dividir ele Vou trazer essas próximas missões aqui Beleza? No próximo vídeo Eu tenho que dar uma farmada aqui também Pra poder estar evoluindo da base Comente se vocês querem Que eu vá lá farmar Gravando Evoluindo a base É, eu vou fazer tudo em vídeo, tá? Tipo farmando Evoluindo a base Tudo junto com vocês, tá bom? Deixa eu colocar uma comidinha aqui também Então se você gosta do jogo Quer apoiar aí o conteúdo no canal Só deixar o seu likezão no vídeo, né? Não apaga nada É gratuito Comente aí também no vídeo Pro conteúdo ser relevante E levar mais conteúdos aí Eu trago o quanto antes Mais aqui pra vocês, tá bom? Então grande abraço Fui Fui Pera aqui Opa O que é isso aqui? Ah, mano, olha lá É, garoto Da hora Falou, mano Obrigado Tamo junto